E dando continuidade, na verdade o início agora, eu gostaria de chamar a doutora Alessandra Dorsa, ela é pesquisadora do Programa de Comunicação Assistiva e Aumentativa, mestre em Ciência da Saúde pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, fisioterapeuta, sócia diretora do CEAF e diretora técnica da Associação Procura da Ela. Por favor, doutora Alessandra. Bom dia a todos, eu fico muito feliz em poder estar nesse evento porque eu e o Jorge e toda essa equipe que está aqui no Rio, estamos desde o início nessa luta. Aliás, eu já tenho um pouquinho mais de tempo, eu tenho mais ou menos uns 13 anos hoje que eu trabalho com esclerose lateral miotrófica. Eu uso uma frase que o doutor Akari uma vez me falou e essa frase me marcou muito, porque quem trabalha com ela entende que a gente não é um fisioterapeuta, nós somos a pessoa que é capaz de cuidar desse paciente. Então, quando você está à frente ao fisioterapeuta, ou enfermeiro, ou nutricionista, ou fonoaudiólogo, você é o cuidador daquela pessoa. E aí o doutor Akari falou o seguinte, que ele não entende por que que Deus colocou essa missão na vida dele. E eu às vezes me pergunto também que eu não entendo por que que Deus colocou essa missão. Quer dizer, atender paciente de ela é se doar mesmo. porque, como eu estou falando, a gente passa a ser absolutamente tudo para esse paciente. Então, nesse evento, já é o segundo ano que eu vou, eu fiquei muito feliz em poder fazer parte desse evento. Eu me desafiei a ir na primeira vez em Orlando, sem muita bagagem de inglês, mas eu fui, né Adriana, estávamos lá todas assim pensando, meu Deus, como que eu vou entender tudo isso que está aqui, mas eu fui e falei, eu preciso saber qual é a posição do mundo em relação a ela. E só assim que a gente consegue trazer as novidades. E aí, eu fui para essa primeira vez, na reunião da Aliança, primeira vez que a Procura participa da reunião, ninguém conhecia a Procura, o que que é a Procura, o que que é a Procura da Ela. A Abrela há muitos anos já fazia parte e, por sorte, eu já cheguei e vi logo a Tatiana Mesquita e o Abrão, que são os profissionais que tomam conta da Abrela e me senti mais à vontade. E, na segunda vez, eu já fui com um desafio um pouquinho maior. Eu falei, eu acho que está na hora da gente contar para o mundo que existe a Associação Procura. E que o nosso objetivo é muito forte do cuidado. E nós não medimos esforços para mandar para POAR, para mandar um BIPAP para Porto Alegre, para, de madrugada, atender um telefone de um paciente que está passando mal lá no interior. Então, nós não medimos esforços. Quer dizer, por meio de uma associação que funciona num Facebook, a gente consegue resolver. E mil vezes eu já peguei o telefone e orientei, destrava sim, aumenta sim, passa para lá. Agora você vai, nossa, eu não estou entendendo. Peraí, vamos de novo. Agora você começa assim. Quer dizer, essa é a nossa função. E eu precisava mostrar isso. Não mostrei tão maravilhosamente bem, porque eu estava realmente muito nervosa em falar inglês, mas eu acho que foi a primeira vez. Teremos outras oportunidades. Então, o que a aliança coloca, a aliança internacional, coloca sobre a ela? Ela chama, você pode ver que se chama ALS-MND, porque eles colocam a ela no grupo de doenças do neurônio motor. Isso acaba compreendendo outras doenças que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas todas são doenças que cursam com o mesmo problema e que chegam ao mesmo local. Então, as doenças de neurônio motor, elas são, elas não se chamam ela, mas elas trabalham ou funcionam como a ela. Como eu falei, é a primeira vez que a associação se apresenta nessa aliança e como um desafio muito grande, porque nós fomos apresentar o que é que a gente faz pelo nosso doente, pelo nosso paciente. Então, a aliança é uma associação internacional que foi fundada em 1992 com o objetivo de criar uma comunidade internacional única para dar suporte a pacientes com ela e, principalmente, para unir essas associações do mundo todo. A visão dela é de envolver-se com esses membros, com esses nossos membros voltados para o atendimento da doença, possíveis membros e outras organizações e, principalmente, compartilhar recursos globalmente. Nós ainda não conseguimos esse compartilhamento de recursos, porque nós precisamos, efetivamente, ter uma posição maior na aliança para que o Brasil seja visto. O Brasil é ainda da América do Sul, é o maior, talvez seja um representante maior, mas nós somos muito pequenos, perto do que é a associação e do que os outros países fazem. Conscientizar e apoiar pessoas em todo o mundo. Então, essa é a função da aliança mundial. E eu vou confessar para vocês, eu fiquei impressionada com o número de participantes dos eventos. No evento de Orlando, que eu acho que os Estados Unidos acabam sendo um lugar mais fácil para todos irem, estava muito cheio, muito mesmo. Duas, três salas, assim, lotadíssimas de pessoas interessadas em entender mais a doença. E isso mexeu muito com a gente, porque, poxa, que legal que as pessoas estão envolvidas. Você vê, um congresso para falar sobre uma patologia. Então, realmente, foi muito forte. Aí, eles fazem esse meeting anual, que é uma reunião, né, da aliança, para proporcionar um fórum para as associações e para os membros, compartilhar os avanços daquelas pessoas. Então, todos que têm interesse em falar alguma coisa, são ouvidos. Então, as pessoas das alianças, do mundo inteiro, querem mostrar, olha, nós estamos fazendo atividades diferentes para os nossos portadores. Nós estamos criando uma nova associação. Então, todos têm oportunidade de falar nesse fórum. E é uma excelente oportunidade para os representantes discutirem o movimento, o desenvolvimento e o planejamento organizacional. Nesse momento, está sendo discutido uma padronização de conduta. Como que é possível que a gente tenha uma padronização mundial de conduta do paciente de ela? Porque, como a gente sabe, o conhecimento em cada país é completamente diferente. Nós sabemos que o time multiprofissional é extremamente valorizado fora do Brasil. A fono, a físio, a TO, a nutrição, a enfermagem, estão completamente interligados na doença. Aqui no Brasil, a gente vê que os conhecimentos são picados e cada pessoa acaba sabendo um pouquinho só e não integra. Quer dizer, é errado você falar, explicar a ventilação mecânica para fono. É errado você explicar a ventilação mecânica para o enfermeiro, para o nutricionista. Todo mundo vai na casa do paciente. Todo mundo tem que entender de tudo. E quem mais tem que entender de tudo é a família, é o cuidador. E isso é muito forte na aliança. E quando a gente traz esse conceito, a gente esbarra, infelizmente, nessa política de mercado, falando assim, né? Ah, eu não quero ensinar isso para o fisioterapeuta. Ah, eu não vou ensinar isso para o fono. Quer dizer, infelizmente, quem sofre é o profissional. E aqui, na aliança, é muito claro. O cuidado é único. Todos têm que saber. Tudo. Porque na hora que você estiver na casa do paciente, é você que está lá. E você tem que resolver o problema dele. Então, eles têm isso muito fortemente na aliança. E eles também têm um papel muito importante nesse financiamento de medicamentos. Eles cobram muito de algumas empresas, empresas fortes, para a construção de medicamentos. E a cientificidade disso. Então, isso é muito legal. Porque eles querem saber de coisas que efetivamente funcionam. Os direitos fundamentais do portador de esclerose lateral homeotrófica ou de doença do neurônio motor. Esses direitos, eles representam um ideal. Talvez um ideal um pouco longe para nós. Mas um ideal que deve ser discutido, que deve ser cobrado, que deve ser cobrado junto ao governo, que deve ser cobrado junto aos políticos. Porque nós precisamos disso. Eu estava conversando com a Libiane ali fora agora e ela falou da Alessandro, no interior ninguém sabe nada. No interior ninguém tem nada. Quer dizer, como é que é isso? Quer dizer que se você mora num centro maior, você tem um pouco mais de suporte. E quando você chega no interior, você não tem nada. Como dar esse suporte? Então, eles falam que os direitos fundamentais do portador. Embora a aliança e seus representantes compreendam que algumas condições podem não ser imediatamente alcançáveis. Este documento representa um conjunto de direitos. que todas as organizações e membros da aliança devem adotar e promover, conforme condições, sistemas e recursos que o permitam. Primeiro, acho que ficou um pouco pequeno. As pessoas que vivem com ela têm que ter acesso a mais alta qualidade de cuidados e tratamento disponíveis no sistema de saúde. respiradores, gastro, nutrição, traqueostomia, tudo da mais alta qualidade. Não é isso que a gente vê, infelizmente, no Brasil. As pessoas que vivem com ela têm acesso a informação e educação que lhes permitirá e seus cuidadores para desempenhar um papel ativo na tomada de decisão sobre o cuidado. O que eu quero? O que eu quero? Eu quero fazer gastro, eu quero fazer tráqueo, até onde eu vou. Mas, para eu poder tomar essa decisão, eu preciso saber o que passo que eu estou tomando. A gastro vai ser boa para mim? Por que eu tenho tanto medo de traqueostomia? Por que eu tenho tanto medo de fazer uma gastro? Uma paciente chegou para mim e falou assim, se eu soubesse que era tão simples, eu não tinha sofrido tanto. Quer dizer, isso é falta de informação. É falta de pessoas capacitadas para dar essa informação. É isso que nós, enquanto procura, estamos falando. Às vezes, a gente fala isso pelo Facebook. Faça as pessoas. Não faço! Não, eu tenho medo! Então, assim, as pessoas acabam não tendo acesso efetivamente a essa informação. Elas têm que ter escolhas em relação à saúde, principalmente ao aconselhamento, ao local, aos seus cuidados e ao tipo de tratamento e apoio prestado. Isso inclui o direito de aceitar, recusar, interromper o tratamento ou intervenção no quadro legal do país. Nós sabemos que tem países, e isso é muito forte na associação, tem países que optam por a morte assistida, algumas estratégias para o paciente que opta por isso. No Brasil, nós não temos isso. E eu falo agora, enquanto eu, enquanto profissional, isso me incomoda porque isso culturalmente não é cultural para nós. A gente não aceita a morte. E eles trabalham isso muito fortemente, principalmente com a psicologia. Esse trabalho de aceitar a doença, aceitar o limite, aceitar a morte. E eles trabalham com esse quadro legal. O país que permite, então eles apresentam o contrato vital, o que você quer para a sua vida legalmente, o que você quer que vai ser feito, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Não, eu permito a traqueostomia. Não, eu não permito a traqueostomia. E aí eu quero ser aceito. Eu quero que a minha opinião seja aceita. Então, isso é um direito fundamental do portador. As pessoas têm capacidade, têm que ter capacidade de fornecer informações sobre o sistema, o apoio, incluindo a formulação de políticas, prestação de cuidados, implementação de protocolos de investigação médica. A falta de protocolos, hoje, no tratamento, é o que mais atrapalha, realmente. Que tipo de respirador que deve ser usado? Quando eu indico um... Quando eu devo indicar uma gastrostomia, que é o que nós vamos discutir muito agora, os estudos vão mudando e a gente está acompanhando isso. O que a gente indicava antigamente não é o que a gente indica hoje. Então, a gente tem que ter ação aí, tem que estar presente nisso. A gente tem que ter uma boa qualidade de vida, incluindo dignidade. Eu acho que o mínimo que a gente tem que dar para o paciente é dignidade. E ter registro disso tudo, ser capaz de ser com confidencialidade e tem que ter apoio à maior qualidade de vida possível. As boas práticas do cuidado, que é o que eles também colocam, a gestão da doença deve ser feita de acordo com o que ela quer. A resposta às necessidades, ela está falando disso. Está precisando agora? Eu preciso fazer isso agora. Não posso esperar para amanhã. Então, eu tenho que ter resposta, porque como o Jorge falou no início, a esclerose lateral amiotrófica é uma doença que é imprevisível. Tem pacientes que evoluem rapidamente, tem pacientes que evoluem mais lentamente. E você precisa da resposta rápida para que o tratamento seja rápido. Acesso a um plano de cuidados integrados, monitoramento, monitoramento constante. E informação sobre a condição médica da pessoa mantida em confidencialidade. Antes do diagnóstico, antes do diagnóstico, o que a aliança preconiza? Que você deve reconhecer os sintomas. Um médico competente para diagnosticar essas doenças. Nós sabemos que, por ser uma doença rara, muitas vezes demora demais a ter o diagnóstico. E aí, falta mesmo esse conhecimento. No Brasil, as escolas médicas não têm no seu currículo a grade de doenças neuromusculares. Na formação de ninguém. Você passa pela patologia rapidamente. Então, cita-se. Então, não tem doença do neurônio motor, não tem as distrofias, um pouco mais as distrofias. E nós, em todas as áreas, não tem. Não só na fisioterapia, na T.O., na enfermagem, não tem. Na medicina. Então, eles acabam se formando sem saber como diagnosticar. Quando diagnosticado, a informação tem que ser dada por um médico que entenda da doença. Que seja sensível à doença. Porque o que mais a gente verifica, nós que estamos no Facebook, estamos no nosso grupo da procura, a gente escuta o médico que falou assim, ó. Meu paciente, meu pai não quer nunca mais voltar lá. Porque o médico entregou, assim, de qualquer jeito. Falou, a senhora vai morrer daqui a um ano. Igual o médico lá do Stephen Hawking falou para ele, né. Quem é ele para falar? Quando que o paciente vai morrer? Porque a mudança de tempo da doença está completamente diferente do que foi alguns anos atrás. Os estudos estão mostrando que os pacientes têm vivido mais. Quer dizer, ele não pode falar quando que o paciente vai morrer. Então, ele tem que ser sensível. As informações podem ser inscritas. Tem que ter dado material para a pessoa aprender sobre aquela doença, que é o que a gente faz bastante. A doença tem que ter uma boa gestão. E oportunidade de retornar ao médico sempre. Após o diagnóstico, então, ele tem que ter acesso às informações de apoio. Isso inclui conselhos, apoio para a família, investigação. O que está sendo feito no mundo? Que é isso que a gente está falando aqui. O que está sendo feito no mundo? Resumindo, é essencial que as pessoas que vivem com ela estejam capacitadas para tomar decisões informadas sobre viver com ela, de modo a alcançar a qualidade de vida e dignidade em viver e morrer. É imperativo adotar uma abordagem proativa para essa gestão da doença e respeitar as necessidades dos indivíduos e dos seus cuidadores. Em Dublin, nós tivemos esse trabalho, que foi muito legal, porque eu falei, foi a primeira vez que eu sofri. Igual eu estou sofrendo com isso aqui, eu sofri lá. Eu colocava a bola lá e para cá. Foi um horror, gente, que vergonha. Eu que sou professora há não sei quantos anos, de tão nervosa, eu fiquei nervosa com um microfone. Mas deu certo. Ficou todo mundo olhando para mim assim, meu Deus, essa menina não sabe falar no microfone. Mas deu certo. Foi muito legal, olha só. Entre os programas de associações no mundo voltadas para atenção a cuidadores e pacientes, trabalhos feitos para os pacientes. Nós da Procura estávamos nesse grupo. Então tinha o Japão, o presidente da associação japonesa, ele foi do Japão para lá, com trilogia, traqueostomia, cuidador, família e tradutor, porque eles não entendiam nada em inglês. Foi uma comitiva impressionante. Ele deu a palestra, ele deu a palestra dele, através dos olhos, piscando, uma pessoa traduzindo o que ele falava e a outra mandando para o microfone. Quando terminou, ele falou a seguinte frase, aqui existe uma pessoa, aqui, por trás dessa doença existe uma pessoa. E eu convido vocês a vir conversar comigo. Não é fácil, mas eu sei conversar com vocês. Quer dizer, com a limitação dele, ele está pedindo, oh, existe alguma coisa aqui. Então, venha falar comigo, eu fui, gente. Foi uma loucura, né? Eu não sabia inglês, nem japonês, então foi bem complicado, mas foi muito legal. Ele tem uma tecnologia muito legal de sugar saliva e a gente está trocando figurinhas. O de Israel também, ele foi de Israel para lá, traqueostomizado e com o tobe. Ele já foi mais fácil a gente se comunicar, porque ele tinha o tobe no computador e a gente foi conversando. A Austrália também apresentou, a procura apresentou o que que nós fazemos pelos pacientes e o que que nós fazemos para arrecadar recursos. Foi ínfimo o que a gente podia apresentar de valores, porque nós lidamos com dificuldades. E uma das coisas que nós apresentamos foi esse tipo de trabalho aqui. Eu apresentei para eles que nós fazemos os cursos para arrecadar recursos. Rifa, rifa de televisão, a gente faz de tudo para que a gente arrecade recursos para poder entregar para o paciente o que o governo não faz. Infelizmente, a verdade é essa, a associação faz o que a gente hoje não consegue do governo. E aí foi muito legal, depois algumas pessoas vieram conversar comigo, a associação argentina publicou o texto de toda a minha apresentação, muito satisfeita e ele veio falar comigo, poxa, é muito bom ver que tem pessoas que estão focadas no paciente. No paciente, no paciente, no que que ele quer e no que que a família quer. Então, foi um desafio, mas valeu a pena. E teve a Colômbia e a Islândia, que o presidente é um portador, ele está sempre em todos os eventos, o segundo também foi, e mostra, ele mostra as aventuras, as aventuras dele. Então, ele mergulha, ele vai para o alto da montanha de helicóptero e ele junta um monte de paciente, faz a mesma coisa com esse grupo, então ele faz um mal barato, assim, é muito legal o que ele faz, a bagunça que ele faz com os pacientes, leva para a excursão. Então, a missão dele é pegar o paciente e fazer o paciente ficar feliz. Então, ele vai e toma muita cerveja, gosta muito de cerveja, então ele está lá na cadeirinha dele e manda a bala. E ele que apresenta, e foi muito legal. A Abrela também esteve apresentando a sua missão, a missão de estar em parceria com colaboradores, a missão social que a Abrela tem hoje no Brasil, em relação à assistência social mesmo, o que ela é capaz de fazer para orientar, para dar suporte, suporte social. Então, a Tatiana Mesquita apresentou também e foi muito legal, foi muito bom termos dois do Brasil, então eles viram que o Brasil está se fortalecendo, né? Aí a Escócia, o Projeto Mine, que é um projeto grande, esses aqui a gente fica tímido, porque são associações enormes, associações com recursos. O Projeto Mine arrecadou milhões de dólares, enquanto eu apresentei que arrecadei alguns mil dólares, assim, pouquinho, né? Quando ele apresentou, eu quase morri de vergonha, eu falei, gente, eu acho que eu devia ter pelo menos superestimado um pouquinho, né? Para não ficar muito feio, mas é a nossa realidade. E os Estados Unidos também, que tem feito a realização de um software para ter relação maior, para que entender melhor a doença. E esses são alguns trabalhos também, os projetos científicos que têm sido feitos por associações. Então, essa de Israel, ela fez um trabalho chamado Price for Life, que é um software que ele está desenvolvendo. Quem desenvolveu foi o fundador, que está fazendo esse Price for Life, que é um software de acompanhamento, porque o que falta no mundo é detalhe, detalhe de cada paciente. Então, ele pretende colocar vários dados nesse Price for Life. Esse aqui é um outro também, que se chama Sistema Pulse, que ele quer controlar pelo número de caminhadas. Esse daqui, para conhecer todos os subtítulos, um software para conhecer todos os subtítulos. E a Inglaterra, o País de Garres e a Irlanda se uniram para fazer sobre os desafios da comunicação. Então, o que é a comunicação, como a gente melhorar essa comunicação, como trabalha a software de comunicação. E eles fizeram um trabalho muito legal, que eles mostraram, gravaram a voz dos pacientes e tal. Acho que vimos isso depois na nossa reunião. E, por último, foi o update científico, que foi muito, muito, muito legal, porque como lá só tinham pessoas mais leigas, tinham profissionais, mas tinham muitos leigos, então esse médico fez uma correlação maravilhosa. E essa correlação eu achei importante colocar para vocês. Esqueça, antigamente, a guerra contra ela era feita por meio de armas, como os fuzis, escopetas, revólveres. Então, a gente dava um tiro, conseguia daqui, dali. Hoje, nós temos um arsenal atômico. E, por isso, ele acredita que está próximo, muito próximo para vencer. Então, ele coloca que hoje nós temos uma bomba atômica, que é o que o Dr. Marcos Chier vai falar para nós hoje no final do dia, que são os medicamentos que prometem, prometem muita coisa. E esses medicamentos estão aí para ser trabalhado. Tem também, eu convido vocês, a gente não vai colocar aqui nesse update, mas o ALS Untangle, depois eu falo para vocês, é um site do Dr. Rick Bethley, onde ele encontrou, ele está mapeando no mundo casos de remissão de ela. E ele encontrou 25 casos. E ele, então, está estudando o que esses casos têm. O que tem de diferente? E ele tem o ALS Untangle, que ele define todos os medicamentos. Se tiver alguma dúvida, posso tomar isso? Vai lá. Se tem algum estudo, está lá, escrito. Ele faz uma revisão do mundo. Esse aqui está tomando água tônica. Melhorou. Esse aqui fez um tratamento energético. Está lá. Todos os tratamentos do mundo estão lá e falam. Funciona? Não funciona? Faz mal? Não faz mal? Então, vale a pena a gente ir, como eu falei para o Jorge, no futuro, quem sabe, trazemos o Dr. Rick Bethley, que é uma coisa, um amor, uma pessoa maravilhosa que está se dedicando a ela nos Estados Unidos. É isso aí, gente. Obrigada. 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 O que é isso?